E aí galera, nesse vídeo nós vamos resolver essa questão 29 que caiu no exame de acesso ao mestrado Profimax de 2021, é a prova presencial. Para medir a altura de um edifício vertical, um engenheiro instalou um teodolito a uma altura de 1,70 metros do solo, observando seu topo sobre um ângulo de 43 graus a partir da horizontal que passa pelo teodolito. Sabendo que o edifício teodolito encontram-se em um mesmo terreno plano e que o teodolito foi instalado a uma distância de 80 metros do edifício, determine a medida da altura do edifício em metros calculada pelo engenheiro. Considere aí o seno de 43, cosseno e também a tangente. Então é uma questão bem tranquila aí de trigonometria. Vou desenhar o prédio e o teodolito. Então a gente tem aqui o prédio, temos o teodolito que ele foi posicionado a uma altura do solo de 1,70 metros e ele observa o prédio lá, o topo dele, fazendo aí um ângulo de 43 graus com o solo, com a horizontal. Então aqui a gente tem um ângulo de 43 graus. Se eu chamar essa medida aqui de x, perceba que a gente consegue formar aqui um triângulo retângulo. Se eu chamar essa medida de x, então a altura do prédio, que é isso tudo aqui, então vou colocar aqui, h é a altura do prédio, que é isso tudo, a gente pode dizer que o h é igual a x mais ou 1,7. Então vou escrever aqui ao lado, o h é igual a x mais o 1,7. Então o problema aí está em determinar o x. Como eu falei, uma questão tranquila aí de trigonometria. A gente tem aqui o x e a gente sabe que esse teodolito está a 80 metros do edifício. Então isso aqui mede 80. Então eu tenho um cateto que mede 80, o outro cateto que mede x. Vou utilizar então a tangente de 43. Então vamos lá. Tangente de 43 é igual ao cateto oposto, que é o x, dividido pelo cateto adjacente, perdão, que é 80. Me empolguei aqui. A gente tem então que a tangente de 43, o exercício dá para a gente que vale 0,933. E isso é igual a x dividido por 80. Logo, a gente vai ter que o x é igual a 80 vezes 0,933. Isso daí vai dar exatamente 74,64. Então a gente tem que o x é igual a 74,64. Ué, mas ele pede a altura. A altura é x mais isso. Então tá bom. Então eu vou somar. A gente vai ter agora que a altura é igual ao 74,64 mais o 1,7. Então a gente tem aí que a altura é 76,34. Então concluindo aqui, a altura é igual a 76,34. Alternativa B. Um abraço a todos. Curta o vídeo, compartilhe, inscreva-se no canal. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.